S.M.I.O.E. Every Day! Estou furiosa. Mas por que amiga? O que aconteceu? Estou ligando para o meu pai e ele não me atende. Ele disse que ia fazer o meu piques de 20 mil hoje. Nossa, 20 mil? Oi pai, até que enfim consegui falar com você. Oi filha, está tudo bem? Bem, estaria melhor se o senhor já tivesse feito o meu piques. Eu estava em uma reunião, por isso que eu não fiz ainda. Pois então pode fazer agora. Agora eu vou almoçar, vou fazer só na hora que eu voltar. Tudo bem, mas depois que você almoçar, preciso que você faça. Tá bom filha, até mais tarde. Beijinhos papai, eu te amo. Nossa, o seu pai é bem rico mesmo, né? Rico não, o meu pai é bilionário. Oi Roberta. Oi Laura. Será se você poderia me emprestar a sua caneta vermelha? Garota, já estou cansada de todo dia você ficar vindo aqui pedir coisas emprestadas. Eu não vim aqui para falar com você Lili, eu vim aqui para falar com a Roberta. Pois saiba que você é muito folgada. Você faz isso de propósito ou é porque não tem dinheiro para comprar material escolar? Se eu tenho dinheiro ou não, isso não é da sua conta. Só de olhar para sua cara, dá para ver que você não tem dinheiro? Deve estudar aqui com bolsa de estudos. Sim, você acertou. Eu tenho bolsa de estudos mesmo. Já estou cansada desses pobres ficarem me cercando o tempo todo. O meu pai é bilionário, eu não preciso ficar passando por isso. Vou falar hoje mesmo para ele conversar com a diretora. Vou falar para ele pedir para a diretora cancelar todas essas bolsas de estudos. Tenho certeza de que a diretora irá tomar as devidas providências. O seu pai pode ser bilionário, garota, mas ele não pode fazer isso. Agora pare de ficar se mostrando. Eu só vim aqui pedir uma caneta emprestada. São as estátuas que estão no Museu do Louvre, em Paris. Sim, professora. Eu conheço. Ah, que interessante. Você conhece? Sim, professora. O meu pai já me levou no Museu do Louvre, em Paris. Aliás, todo ano eu viajo a Paris. Porque o meu pai é bilionário. Todo ano você vai para Paris? Sim, e lá tem muitos museus históricos. São muito melhores dos que os daqui do Brasil. E você fica indo lá para ver museu? Aff, deve ser bem chato. Se meu pai fosse milionário, eu iria querer ficar gastando dinheiro. Não ficar vendo museu. O meu pai não é milionário. Ele é bilionário. Ok, pessoal. Não vamos perder o foco. Na Itália também podemos encontrar muitos museus importantes. Professora, eu também já fui para a Itália. Já sei. Você já foi para a Itália? Porque o seu pai é bilionário. A gente já entendeu. Não. Eu ia dizer que eu já visitei a Itália e também todos os outros países da Europa. Porque o seu pai é bilionário. Já chega, pessoal. Vocês estão fazendo muita bagunça. A partir de agora só eu vou falar. E não quero ser interrompida. Oi, Lili. Oi, Guilherme. O que você quer? Eu vi que você tirou dois na atividade de matemática. Se você quiser eu posso te ajudar. Matemática é a minha matéria favorita. Não. Me deixe em paz. Eu não preciso da sua ajuda. Nossa! Você está brava comigo? É por causa daquela brincadeira lá na sala de aula. Sim. E também, porque se eu quiser ajuda, eu peço para o meu pai contratar um professor particular. Você é muito desumilde. Eu vim te oferecer ajuda e você me trata assim? Um dia, você ainda vai se arrepender disso. Ah! Ela é muito desumilde. Eu fui oferecer ajuda para ela e ela me tratou muito mal. Ela se acha só porque é bilionária. Ela deveria ser mais humilde com as pessoas. Roberta, não sei como você consegue ser amiga dela. Eu conversei com aquela menina só por cinco minutos e já tive vontade de sair correndo. É! Às vezes ela é um pouco chatinha mesmo. Às vezes. Você está sendo muito legal dizendo que ela às vezes é chatinha. Todo mundo sabe que aquela bilionária é insuportável. O quê? Vocês estão falando de mim. Não fofa. Ninguém está falando de você aqui. Pois eu ouvi muito bem vocês falando bilionária. Mas você não é a única bilionária que existe. Mas eu sou a única que vocês conhecem. Ai amiga, ainda bem que vamos fazer atividade juntas. Não acredito que... Vou ter que fazer essa atividade com você. Eu vou lá falar com a professora. Não quero ficar no mesmo grupo que você. Eu é que não quero fazer junto com você. Você não sabe fazer nada. O quê? Mas é claro que sei. Eu sou muito mais inteligente do que você. Você está me chamando de burra, é? Essas palavras não saíram da minha boca. Pessoal, vamos parar de discutir. Se não, a professora vai vir brigar com a gente. Eu não estou nem aí para aquela professora. Se eu quiser eu peço para o meu pai comprar essa escola. Nossa, mas o que que isso tem a ver? E todo mundo aqui sabe que... Você tirou nota baixa na última atividade de ciências. Então é capaz da gente acabar... Se dando mal nessa atividade por culpa sua? Na última atividade eu acabei me desconcentrando. Mas agora, eu sei que vou ser sair melhor. O meu pai contratou uma professora particular para mim. Você só fica falando do seu pai toda hora. Gente, vamos parar de discutir. Assim, a professora vai acabar brigando com a gente. É tudo culpa desse menino chato, que não para de me encher. Além de chato, acho que ele não escovou os dentes hoje de manhã. Está um cheiro terrível. Esse cheiro deve estar vindo desse seu cabelo. E para que você use esse troço rosa no cabelo? É para esconder o chifre? Deve estar uns 5 dias sem lavar esse cabelo. Dá para sentir o cheiro lá da porta da sala. Eu lavo meu cabelo todo dia. Pai, mas o que é que o senhor está fazendo aqui na escola? Filha, nós precisamos conversar. Senhora diretora, você pode me deixar a sós com a minha filha? Sim, mas é claro, fiquem à vontade. Pai, mas o que é que está acontecendo? Já estou ficando nervosa. Filha, eu nem sei como te dizer isso. Fala logo. Estamos falidos. O que? Como assim? Nós perdemos tudo. Vamos para casa. Temos que aguardar a diretora, para ver se ela consegue uma bolsa de estudos, para você continuar estudando aqui. Quer dizer que agora somos pobres. Oi, Lili. Por que está aí sozinha? Todos zombam de mim, porque sou pobre agora. Não há problema nenhum em ser pobre. Você não precisa ter vergonha disso. Você deve ter orgulho da sua família, por sempre ter feito tudo para você. Você quer ser minha amiga? O que? Mas depois de tudo que eu fiz. Sim. Me perdoe por ter te tratado mal. Pois saiba que o meu vídeo, no dia que eu postei, deu muito mais views do que o seu. E daí, o que importa é que agora, o meu tem muito mais curtidas e views do que o seu. Mas isso é porque você tem mais seguidores do que eu. Pronto, agora você entendeu? Eu nem preciso te humilhar, você já fez isso sozinha. Você sabe que eu sou muito mais popular e bonita do que você. É queridinha, popular você pode ser mesmo. Mas bonita, não. Quem te disse que você é mais bonita do que eu? Você se acha garota. Eu vi os comentários do seu último vídeo. E daí, aquilo é inveja que as pessoas têm de mim. Você sabia que agora eu vou fazer um vídeo promovendo o shampoo datorial? É mesmo, é. Agora eles estão fabricando o shampoo de laranja. Shampoo de laranja? Sim, pro seu cabelo que é um bagaço. Escuta aqui, menina. Ei, vocês estão brigando de novo? Dá um tempo vocês duas. O que você quer, Gabriel? Na hora que ela falou do meu cabelo, eu vi você dando risada. Foi mal, Emily. Mas eles devem estar querendo que você use o shampoo para ver se dá uma melhorada no seu cabelo. Se tem algum cabelo aqui que precisa melhorar, é o seu queridinha. De longe, você parece até um espantalho. Agora eu vou te mostrar quem é que vai ficar parecendo um espantalho de óleo roxo. Não, agora já chega. Essa brincadeira já está indo longe demais. Vem, Emily. Vamos embora. Eu vou mesmo. Tenho muitos comentários para responder dos vídeos do TikTok. Pois eu já sou quase uma celebridade. Isso, vai logo embora. Já estava fazendo hora extra aqui. Nossa, que estranho. Comecei a sentir um calafrio do nada. Parecia até que alguém estava me vigiando. Deve ser só coisa da minha cabeça. Acho que eu devo estar ficando maluca. Mas é melhor eu ir embora daqui logo. Está ficando meio sinistro. Próxima pergunta. Gabriel. Faltou. Eu estou te vendo, Gabriel. Não tente me enganar. Responda a pergunta, Gabriel. Qual a velocidade da luz? Não sei ao certo, professora. Mas de manhã, sempre chega rápido demais. Silêncio. Muito engraçadinho, né, Gabriel? Já estou cansada dessas suas piadinhas na minha aula. Pois então, vocês vão fazer uma redação de 20 páginas agora. 20 páginas. Sim. Isso é pra vocês aprenderem a não ficarem rindo e fazendo bagunça na minha aula. Professora, você quer que a gente faça uma redação ou escreva um livro? Silêncio. Parem com essas piadinhas. Comecem a fazer agora. Não. Você não vai fazer isso com a gente. O quê? Mas por quê? Porque agora acabou a aula. Essa agora foi por pouco. Quase que tivemos que fazer uma redação de 20 páginas. E tudo por culpa sua, Gabriel. Não, aquela professora só queria assustar a gente. Ela não iria fazer a gente fazer uma redação daquela. E pelo menos a piada foi engraçada. Nem foi tão engraçada, não. Foi melhor do que as suas piadinhas. Ninguém está falando das minhas piadas, menina. E você não pode falar nada. Você também nem sabe contar piada. Eu não preciso saber contar piada engraçada, fofa. Não precisa mesmo. Só de olhar para sua cara, a gente já dá risada. E você também não precisa, fofa. Todo mundo já dá risada desse seu cabelo de palha e dessas suas roupas horríveis. Pois então, eu quero ver você continuar rindo quando eu te der uma voadora. Mas se você me der uma voadora aqui na escola, queridinha. A inspetora leva você direto para a diretoria. Eu não tenho medo daquela inspetora com cara de cansada. O quê? Mas o que foi que você disse? Oi, senhora inspetora. Você disse que eu tenho cara de cansada? Cansada, não. Eu quis dizer casada. Pois eu sei muito bem o que eu ouvi, menina. Você deve respeitar as pessoas. Nossa, ultimamente essas ruas aqui que eu pego de volta para casa, andam tão vazias. E eu ainda estou com a impressão de que alguém anda me seguindo. Acho que deve ser só coisa da minha cabeça. É melhor eu ir logo. Calma amiga, conta devagar. Eu estava voltando da escola sozinha. E aí estava sentindo uma sensação de que eu estava sendo seguida. Essa parte a gente já entendeu. Fica quieta, Emily. A gente quer ouvir a Deise em falar. Ei menina, quem você acha que é para falar para mim ficar quieta? Emily, não vamos começar a brigar agora. Conta a Deise. Gente, foi horrível. Eu estava sozinha. Aí quando eu olhei para trás não tinha ninguém. Mas eu tive a impressão de ter visto uma sombra. Então eu andei mais um pouquinho e quando eu virei de novo. Eu vi um homem com uma roupa toda preta. Ele estava de óculos escuros. Mas e aí, o que foi que você fez? Eu gritei e sai correndo. Mas você tem certeza de que esse homem estava te seguindo? Às vezes poderia ser só um pedestre andando na rua. Então por que ele se escondeu quando viu ela? Não sei, essa história está muito estranha. E não foi a primeira vez que eu senti que eu estava sendo seguida. Mas você imagina quem seja esse homem? Não, eu não faço ideia. Mas pode ficar tranquila amiga, que agora que todo mundo da escola já sabe, o pessoal vai ficar de olho para ver se ninguém vê ele por aí. E a sua mãe já sabe? Ainda não. Você já deveria ter contado para sua mãe. Se é que essa história é verdade mesmo. Mas é claro que é verdade menina. Sua doida. Mas Taisin, a Emily tem razão. Você deveria ter contado para sua mãe ou para alguém da sua família que você está sendo seguida. É fofa. Não adianta você ficar só espalhando essa fofoca aqui na escola para todo mundo ficar falando de você. Não estou espalhando fofoca Emily. Me deixa em paz e vai cuidar da sua vida. Eu aposto que é tudo mentira dela. Até parece que alguém deve estar seguindo ela. Ué, mas pra que ela iria mentir? Gabriel, não seja tonto. Até parece que você nasceu ontem. Ela está fazendo isso para chamar atenção aqui na escola. Mas na verdade, todo mundo sabe que a Daisy não passa de uma mentirosa. Emily, o que você estava falando de mim? Amiga, acho que agora eu acredito em você. Você deveria ter me contado antes. Isso é muito perigoso. Mãe, é ele. Vamos fugir. Ei, você aí, parado. Senhor policial, queremos agradecer por você ter pegado aquele homem que estava perseguindo a minha filha. Mas afinal, quem era aquele homem? Esse homem ficava perseguindo outras meninas também. E perseguir as pessoas é crime. É por isso que é muito importante você sempre informar alguém da sua família, se você perceber que alguém está te perseguindo. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. S.M.I.L.E. É o Roblox.